Fala galera, meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um Chafudaria aqui no YouTube. Roda a vinheta, papai! Chafudaria! E aí, galera? Só o Chafudeiro de coração. Damos joinha no começo dos vídeos. Então, se você é chafudeiro... Se você é chafudeiro, então papoca esse like! E aí, moçada? Acabou o carnaval. Muita gente tá falando que o ano começa agora. Quem são? São os vagabundos. Foram cinco dias de muita putaria, cinco dias de muita bebida... Eu não. Eu não bebi nesses cinco dias. Parece que foi a bebida que me bebeu. Meu carnaval foi bem louco. Passei aqui na cidade de Aracatia, aqui na minha filha, junto com as minhas amigas, junto com a galera toda. Foi bem louco. E a primeira coisa que a gente pensa quando acaba o carnaval é o quê? Porra, será que eu peguei AIDS? Carnaval acabou e agora começam as consequências, as coisas ruins vão começar a acontecer em decorrência das coisas que a gente fez no carnaval. Por exemplo, daqui a nove meses, pode haver, né, uma mudança bacana aí na vida de muita gente. Pode vir de sete meses essa mudança. Transou sem camisinha? Cê fodeu. Faça igual a mim. Não usa camisinha, eu uso camisinha. Não, não transe. Teve um amigo meu que não dispensou nem a catadora de latinha. Macho, a boca é quente. Um amigo meu pegou uma muda, olha, achando que era uma árabe. Ele chegou na menina, me dá um beijo. E ele todo empolgado, meu irmão, pegando a doidinha da arábia, vai comendo a doidinha da arábia. E o mais impressionante é que tudo isso aí que ela falou foi, pode ser, tô bicho esticada, viu? Mas o que mais me impressiona nesse carnaval, macho, é a canalice da galera que fica bêbada. Eu vi um caba bebo falando o seguinte, ele viu uma mulher na cadeira de roda, ela passando toda empolgada na avenida, uma bichinha dançando aqui, mas o cara empurrando a cadeira de roda, o cara falou assim, Olha aí, olha, o Mario Kart! Não, mano, ninguém fala um negócio desse, não, mano. E o carnaval acabou e muita gente fica se perguntando, ah, qual foi a música do carnaval, qual foi a música do carnaval. Antes do carnaval sempre tem as promessas de música do carnaval, que eu lembro que nesse carnaval era Muriçoca, Pica, Pica, Soca, Soca, do Rei da Cacimbinha, Xenhenhen, né, que pisciri. Tinha também o Camarote, né, do Wesley Safadão, a Banna, né, do Leo Santana. Eu não vi tocar em canto nenhum, eu não, a quem era gatinho, a Banna eu não vi tocar, era tanto que era todo mundo com calor. Se tocou, eu não vi, mas na minha opinião, sabe qual foi a música do carnaval? Agora sim, pra mim, na minha galera ali, na minha turma, aquela galera ali, a música do carnaval foi essa. É isso aí, galera do reggae, Edvaldo Pedra e Cleito Rasta fazendo a flecha pra galera, gravando nosso primeiro DVD aqui no povoado Santo Antônio, até lá e aí, ó, com certeza. Vou começar assim, ó, Cleito Rasta vai fazer a galera debochar legal ao som do Cabeça de Gelo. Olha, olha a pedra! Esse bicho tá desconsiderando o nosso Ponte Robical Esse bicho tá desconsiderando o nosso Macho, o mais lindo desse carnaval, mano, foi ver um primo meu trabalhando. Ololó, ololó, macho, o que deu mais pena foi ver os meus amigos levando fora no carnaval, porque carnaval é uma coisa de louco e fora, foi feito para ser levado. Mas o fora que eu vi, um amigo meu levando, que eu não vou dizer o nome, Plínio tá por aí. Ei, gatinho, se eu te der um beijo, o que que tu faz? Eu morro. Eu morro. O que eu queria morrer era eu. Eu tinha me enterrado ali mesmo, eu tinha para botar a cabeça embaixo do trio e na palpiceira nem pinoza, desbagaçar a minha cabeça ali mesmo, porque o fora desse não é para qualquer um não, viu? Teve um momento agora que eu lembrei que eu estava aqui de boa e tal, e estava tomando uma cervejinha, né, como de costume. Aí uma fã chegou para mim e falou assim, Ei, Caio, tu não se sente com muita vergonha assim não quando tem um fã que é menor de idade e tal, e chega para tirar foto contigo e tu tá bebendo cerveja? Aí eu singelamente respondi e ia assim, Apoio. Eu não, ó. Macho, foi uma coisa, a mina riu, mas foi só uma piada isso aí, eu nem, foi só uma piada mesmo. É claro que eu não posso contar tudo o que aconteceu no carnaval, porque a boca foi aquele negócio seguinte lá, do negócio travesti, eu não vou contar aqui. Tem nem perigo contar aqui, mano. O resumo desse carnaval foi o quê? A gente debochou legal. A gente foi feliz, a gente foi bem contente, né, nesses cinco dias. Macho, esse carnaval teve um negócio ruim, teve uma desvantagem. Macho, aonde eu tava com a cabeça quando eu inventei esse tal de negócio de papoca, o like. É um negócio bacana aqui, Paulo do Canal? É um negócio bacana, mas a galera tá levando para a vida real. Macho, eu levei muito susto nesse carnaval. Eu tava aqui de boa cortina, o cara chegava por trás de mim fazendo assim. Dá pra piscinha, ela carrega o loló. Lololololó, lololó, lololó. Oi, ó, caiu ali, velho, a dói, meu irmão. Ei, papoca o like. Sou teu fã. Sou teu fã. Tira foto comigo, muita gente legal falou comigo, muita gente bateu foto, muita gente, né, trocou ideia bacana. Carinho misturado com álcool, você sabe que às vezes não acaba muito bem, né? Mas tamo aí, tamo junto, muito obrigado a todo mundo que tirou foto comigo, valeu. E no carnaval tem sempre aquele cara que parece que não gosta de carnaval, mas ele quer estar ali. Tá todo mundo pulando aqui, se divertindo, ele tá lá, ó. E todo mundo aqui, né, em Fogaçã, não sei o que é. E o foda que em carnaval tem sempre aquela galera chatinha, aquela galera que não tem consciência. O negócio tá lotado e claro que vai ter contato. Tem gente que leva um pisãozinho no pé, macho, que é uma briga, macho. É putaria, macho. É claro que vai ter pisão no pé. Pisão no seu pé? Deu um. Pisão no seu pé? Oh, desculpa aí. É claro que vai ter. Mas tem cara que é muito esquentado, macho. Homem, homem, eu tirei o rigo de oito brigas, macho. Oito brigas. E nenhuma era briga dele, ele queria se meter na briga dos outros, macho. Sai daí, vai ser juiz de MMA, filha da puta. Pra querer apartar a briga. Quando do nada começava a briga, eu vinha, eu digo aqui, dando três chutes. Eu saio daqui, infeliz. Não, eu tô brincando. E tem uma galerinha chata no carnaval, que é aquela galerinha que eu entendo que é empolgação. Pô, tá empolgada. Pô, carnaval, tá com a latinha e começa a jogar pra cima, cara. Bota no teu cu essa latinha. Pra Alagão, então bota a Való e dá pra mim. Tô brincando. Dá pra igreja. E tem uma galera em carnaval também que o quê? Não toma banho. Macho, por quê, mano? Carnaval é loucura. É cinco dias que, né? Loucura. Mas vamos tomar banho aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. E a galera que não toma banho gosta de dar abraço. Caça até o Five. Tava isso aqui na cara do cantinho. Falei aqui, beleza, beleza. E aqui aguentando. Não, comecei a assistir desde o começo. Já furaria. E eu aqui. Não, que eu acho muito fofo quanto papô com live. Papô com live aqui em mim. Meu filho, papô com a desodorante aí. Que a boca tá quente, viu? Cara, eu tô começando um canal agora. Tu poderia me dar uma dica? O que é que tu me dá de dica? Rapaz, vamos passar o desodorante aí, viu? Ok. A... Au! Au! Chafurdaria! Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe o que fazer. Clica aqui embaixo em gostei que isso ajuda demais a chafurdaria. Não deixa de assistir o nosso último vídeo clicando aqui do lado. Onde eu falei sobre desorganização na visão das mães. Então assiste aí, que tá bem legal. Se você quiser minhas redes sociais acompanhar a chafurdaria e me acompanhar mais a fundo. Tá tudo aqui embaixo. Twitter, Facebook, Instagram. Instagram, Facebook, Twitter. Se é a primeira vez que você assiste o vídeo da chafurdaria, gostou e quer continuar assistindo, clica aqui em cima porque quase toda segunda, quase toda quinta e quase todo sábado, geralmente às 10 horas da manhã, a gente posta um vídeo novo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, hein? Valeu!